Uma outra informação, a Polícia Militar usou gás de pimenta para conter um protesto de estudantes na Lapa ontem. Cerca de 40 alunos fizeram esse ato contra o possível fechamento de duas salas de aula de uma escola estadual da região. Ao todo, cinco estudantes, entre eles uma criança de 11 anos, precisaram de atendimento médico porque inalaram gás de pimenta. A PM afirmou que vai apurar esse caso.